Olá pessoal, aqui é o André da IS2 e hoje vou apresentar para vocês o controle de crédito de clientes no software IS2 Store, versão WD. Então o controle de crédito de clientes serve para gerenciar quando o cliente tem algum crédito na loja que possa ser utilizado no futuro, numa futura compra do cliente. Então vamos pegar aqui por exemplo esse terceiro cliente, vou entrar aqui no dashboard e aqui tem o histórico de crédito, não tem nada, então a gente pode utilizar. O crédito pode ser iniciado a partir de uma devolução, de uma venda ou simplesmente pelo controle de crédito no lançamento direto. Então a gente vai fazer uma venda aqui, só para a gente dar um exemplo. 30 dias, botar cartão, aqui, vou salvar e vou botar aqui, teste crédito. Então digamos que o cliente fez uma compra de R$50,00, foi faturado, foi gerado a conta de receber, venda no cartão, enfim, por algum motivo não tinha como cancelar esse pagamento. Aí o que o cliente está devolvendo a mercadoria e tu vai ter que gerar um crédito para ele. Então como é que tu faz? A gente fez aqui o pedido 86, tá? Então, olha só, vem aqui na parte de devoluções, vou dar um novo aqui, tá? Aqui é a devolução de clientes, eu vou botar aqui o cliente que eu quero, vou botar aqui é um pedido, né? Que ele está devolvendo, o pedido aqui, o 86, ok? Vou salvar e aqui na parte da devolução de clientes, vou botar um novo, vou pegar aqui nos três pontinhos o item que ele está devolvendo, ó, R$50,00. Né? Teste aqui, ok? E o tipo de desembolso? É crédito, né? Vai ser um crédito para o cliente. Salvar, tá? E agora se a gente entrar aqui no cadastro de clientes, pegar aqui no dashboard novamente, aqui ele já tem, ó, R$50,00. E já tem um saldo de R$50,00 aqui, né? Então, gerou um crédito para ele de R$50,00, tá? Bom, aí eu posso também fazer um, como eu falei antes, um lançamento direto de crédito, ó. Vem aqui em financeiro, crédito de clientes, vou dar um novo aqui, vou puxar o cliente que eu quero e vou dar uma entrada, uma entrada aqui, digamos, de R$10,00. Vou salvar, vou fechar aqui e agora se a gente entrar aqui novamente no dashboard, vai ter aqui os R$10,00 e vai ter R$60,00 de saldo, tá? Então, esse cliente já tem R$60,00. Agora, quando o cliente for utilizar, lá no conto de receber, vou pegar aqui, ó, vamos ver, pago, vamos pegar algum que não esteja pago, aqui embaixo, ó, essa última aqui. Ela, eu venho aqui em alterar, tá? Então, ele tem um saldo de R$50,00, não tem nenhum pagamento. E digamos que eu queira pagar esse título utilizando o crédito do cliente, tá? Ele tem o crédito, né? Então, eu venho aqui em novo. Aqui, ó, é muito importante, gente, pra funcionar isso, esse, eu tenho que marcar essa opção controle, pago com crédito de cliente, tá? Então, até vou cancelar aqui e vou mostrar o cadastro lá, qual que é a diferença no cadastro. Aqui, ó, cadastro, motivo de baixa, tá? Pagamento com crédito, vou alterar aqui. E ele tá marcado, não, não é se eu peguei errado. Pagamento, onde é que tá? Crédito de cliente, aqui, ó, isso. E ele tá marcado aqui, ó, usa crédito de cliente. Então, sempre que houver um pagamento aqui no conto de receber, vou dar um novo aqui novamente, onde é motivo de baixa, for um motivo que tá marcado aquela opção lá, pagamento com crédito, né? Usa o crédito. No caso, aí, essa aqui já vem por padrão, tá? Aí, ele vai usar. Então, vou botar 50 aqui, né? Vou dar um teste aqui, ok? E vou dar um salvar, tá? Agora, ele já baixou o título aqui. E se a gente entrar lá no dashboard novamente do cliente, ó, Aqui, tá, tem 10, o saldo é 10, né? Porque ele usou 50, tá? Então, entrou 60, saiu 50, tem saldo de 10. E se a gente olhar o histórico aqui, ó, Primeiro foi uma devolução aqui do pedido 86, que gerou um crédito de 50. Depois, um lançamento de devolução ali, o DEF, né? Agora, direto aqui, virou mais uma entrada de 10, né? E, por fim, saiu do conto de receber, aqui tá o número do documento, Uma saída de 50, tá? Então, eu tenho como controlar aí todo o histórico de crédito do cliente dentro do sistema. Certo, gente? Obrigado, valeu, até a próxima.